A questão que nos é apresentada é, quantos alunos frequentam a escola Einstein em 2006? Nesta pequena tabela, dizem-nos quantos alunos frequentaram a escola em 2001, 150 alunos, em 2002, 225 e em 2003 tiveram 300 alunos. Porém, não nos falam em 2006. O que penso que eles querem que façamos é visualizar o padrão, determinar como cresceu a população de alunos nestes três anos e assumir simplesmente que esse padrão vai continuar até o ano de 2006. Assim sendo, temos de descobrir qual é o padrão de um ano até ao seguinte e depois vamos estimar a quantidade de alunos em 2004, 2005 e depois 2006. Como tal, a suposição que faremos neste problema, aquela que acho que esperam que façamos, é que este padrão de crescimento destes três anos vai continuar até 2006. Vejamos o que está a acontecer aqui. Quando observamos o primeiro ano, o que vai acontecer à população de alunos? Começa em 150 e sobe para 225 alunos. O padrão mais fácil a considerar é qual é o aumento em cada ano? Qual é o aumento de 150 para 225? Bem, se aumentar 50, alcançamos os 200, mas aumentou mais 25. Portanto, temos um aumento de 75 alunos. Em seguida, aumenta de 225 para 300. Em quantos alunos aumentou? Parece que foram novamente 75. 75 mais 225 é igual a 300. Portanto, parece que se registrou novamente um aumento de 75 alunos. Este padrão parece indicar que em cada ano há um aumento de 75 alunos a frequentar a escola Einstein. Assim sendo, vamos simplesmente continuar o padrão. Vamos, então, adicionar outros 75. Vamos adicionar outros 75 até aos 300 do ano 2003 e vamos obter 375. Em 2004, se assumirmos que o padrão se repete, vamos adicionar outros 75. Qual é o resultado? O resultado será 450 alunos em 2005, se assumirmos que o padrão continua. Estamos quase a terminar. Vamos adicionar os últimos 75. 75 mais 450, se adicionarmos 50, obtemos 500. Portanto, faltam mais 25, o que resulta em 525. Esta seria a resposta à nossa questão, se assumirmos que o padrão continua. 525 alunos frequentaram a escola Einstein em 2006.